Fala galera, beleza? Bom, embarquem comigo aqui nessa viagem que estamos com o World Bus Driven Simulator aí E sim pessoal, vamos estar falando aí sobre a nova atualização que está demorando muito, cara Vamos estar falando aí sobre as novidades, o porquê da demora e também quando vai sair Então vem comigo arrebentando o seu joinha Esse aqui é um vídeo bem pedido aí, né, de vocês O pessoal está pedindo muito Rodrigo, faz um vídeo de World Bus, fala lá das novidades Fala também de quando vai sair a atualização Enfim, traz aí alguma notícia pra gente Então continua acompanhando, deixando o seu likezão Comenta, compartilha E se não é inscrito no canal, se inscreva E também galera, é muito importante que eu digo sempre Clica no botão ali, ativar o sininho pra receber as notificações Assim quando eu postar um vídeo novo, você vai receber sempre em primeira mão, beleza? Bom, vamos lá Então galera, estou aqui com o ônibus aqui da Buzzer, cara Não sei se é Buzzer, Buzzer, enfim Eu acho maneiro demais essa skin, bem legal mesmo Estou utilizando ela, cara, bem top Então vamos lá pessoal, vamos estar começando aqui, né As viagens, eu estou na cidade Deixa eu mostrar pra vocês aqui a cidade que eu estou jogando Só pra vocês ficarem sabendo Aqui em Cuiabá, beleza? Cidade aqui de Cuiabá Eu estou no terminal rodoviário aqui da cidade Então vamos estar chegando ali Vai estar pegando os passageiros, ó Embarcando ali E a gente vai falando aí sobre Eu vou ligar aqui o ar-condicionado, né Colocar ali 22 graus Temperatura ali, ambiente, tranquilo Deixa eu pegar aqui os passageiros Lembrando galera, deixa eu ver aqui as viagens Vamos pra Rondonópolis, vai Vamos dar aqui um aceitar E lembrando aí galera Maneiro, né E lembrando pessoal, que agora, né Depois do jogo ser atualizado A gente vai ter disponível aí A opção de colocar A opção de descer do ônibus Então por exemplo, quando você parar aqui Na rodoviária Enfim, pra tirar um tempinho ali Descanso, né Entre o embarque e desembarque Você vai poder descer do ônibus Não só nos terminais rodoviários Em qualquer lugar que você estiver Você vai ter a opção de descer do ônibus Andar livremente pelo mapa Enfim, assim como é no World Truck, né Pra quem joga o World Truck aí Praticamente a mesma opção De que eu ligar aqui o Wi-Fi Senão os passageiros ficam bravos, ó O pessoal quer acessar a internet ali Então saindo aqui do terminal rodoviário Show de bola Vamos lá Então como eu estava dizendo pra vocês A mesma opção que tem lá no World Truck Vai ter também aqui no World Bus Com os ônibus Então você vai poder Trocar Descer do veículo, né Descer do ônibus Andar livremente pelo mapa Bem de boa Não sei se vai trocar o personagem, né Se o personagem vai continuar sendo esse Ou se vai trocar Mas enfim Mas a opção de descer do ônibus Tá confirmada pra vir na próxima atualização Não só isso Mas também dois ônibus novos aí Que vai estar chegando Tá Dois modelos de ônibus aí Bem top Diferentes aí Que vão estar chegando aqui É No World Bus E galera Por que que tá demorando tanto assim Ah Possivelmente também, galera A gente vai ter a remasterização, tá Mas isso aí não é algo Confirmado 100% Talvez Venha, talvez não Mas eu acho que sim, tá E o por que que tá demorando tanto Galera A Play Store Ela muda lá Enfim A Play Store E a Google Vai mudando Alguns sistemas aqui dos jogos E acaba complicando, né A vida Dos desenvolvedores de aplicativo De jogos Enfim Com essas mudanças Os aplicativos de jogos Tem que se adequarem As novas normas, né As novas Enfim As mudanças lá Que eles vão Que eles vêm fazendo E com isso, né O Emerson teve um trabalho todo Lá com o World Truck Pra poder mudar Alguns sistemas E no World Bus É a mesma coisa, galera Então por isso Que tá demorando tanto Assim pra atualizar Como eu falei Até num vídeo anterior Não é que Digamos assim O Emerson Quer que demore Pra atualizar o jogo Não é ele Que tipo assim Que tá escolhendo isso E tal Então o cara parado ali Coitado Caminhão quebrou O Ivecão quebrou Então assim Não é ele Que quer, galera Demorar Pra ele É mais Muito mais Vantajoso Vamos dizer assim Atualizar rápido Quanto mais rápido Ele atualizar Melhor pra vocês Enfim Ele pode trabalhar Em outras novidades Ou em outras coisas No outro jogo Que tá querendo lançar Focar em outros projetos Então assim Acaba sendo ruim Pra ele mesmo Porque ele fica tipo Amarrado Numa atualização Num projeto Demorando muito Então não é vantajoso Não é uma opção dele Não é que ele queira isso Não é vantagem Né Então assim Não é por isso, galera Que muita gente Acaba falando assim Ah, mas eu acho Que ele que não tá Dando importância Pro WordBus Tá deixando de lado Ou ele que não quer Atualizar rápido Mas não é Eita Acabei Me desconcentrando aqui Mas não é, galera Só pra vocês entenderem Que realmente Enfim Problemas surgem Aparecem É complicado de resolver Não é algo rápido Simples assim Mas, galera Ele vai tá Ele já tá Na verdade trabalhando E quando que vai sair Então, galera Não tem data certa Não posso falar Pra vocês aqui Ah, galera Vai sair ainda Essa semana Vai sair daqui Três dias Dois dias Enfim Não tem como Ele tá trabalhando Quer lançar O mais rápido possível Então, assim Não vai demorar mais Não vai ser um prazo maior Demorar Assim, não Vai ser rápido Mas a data certa Não tem Até na última publicação Ele comentou Sobre as novidades Que eu falei pra vocês A opção de descer Do ônibus Os dois novos ônibus Novos que vão vir E também ele comentou Que tava trabalhando Em alguns sistemas lá Que estavam dando problema Pra atualizar E que iria lançar O mais breve possível Assim que ele conseguisse resolver Já vai ser liberado Pra vocês aí Em seguida Tá Então, assim Vamos ficar aguardando Na expectativa Que vai valer a pena Cara Imagina só Você simular Descendo de um ônibus Dois novos ônibus Pra você estar curtindo Fora a remasterização Que eu acho Abro um parêntese Eu acho Que vai estar vindo Não tô garantindo 100% Porque pode ser Que venha Ou não Mas tem grande chance De vir sim A remasterização Deixa o jogo Bem mais colorido Bem mais bonito É isso aí pessoal Bora lá continuar É isso aí A gente passa aqui Pelo posto da polícia rodoviária Tem aquela paradinha Pro carregamento de cenário A gente já continua Botando pressão aqui Fazendo os horários Cara Eu acho muito maneiro Essa skin Galera Eu gosto Essa empresa de ônibus Também Eu acho muito legal Eu gosto dela Eu falei O próximo vídeo de World Bus Vai ser ele jogando Com o busão aí Da Buzzer Que eu acho bem legal Buzzer Enfim Queiram chamar Do jeito que vocês quiserem Mas que eu acho Da hora Eu acho E vamos continuar Bem bonita Essa skin Bem bonita mesmo Bem da hora Então vamos que vamos Acelerando aqui o carrão Fazendo os horários Aqui certinho E o World Bus É um jogo fantástico Ele com certeza Tá no tops Melhores jogos de ônibus Rodoviário para Android Simulação Cara Os ônibus Bem bonito Só precisa Atualizar mais rápido Porque Acaba se tornando Meio que Desintuitivo A demora Para atualizar Porque tipo assim A galera gosta Quer que o jogo Atualize rápido Com mais Uma frequência maior Com mais novidades Mais recursos E o World Bus Apesar dele ter Bastante recursos Bastante Ele é um jogo Galera Digamos assim Bem moderno cara Apesar de não ter Atualizações recentes Ele é um jogo Bem moderno Comparado A categoria A categoria A concorrência Só agora eu falei Só precisa atualizar Mais rápido Porque Infelizmente Acaba demorando E com isso Prejudica o seu público Que o público Acaba perdendo Um pouco do interesse No jogo Por conta dele Não atualizar Enfim Rápido Ou com muita frequência Já chegamos aqui A rodoviária De Rondonópolis Eu acho Deixa eu ver Aqui no mapa Eu estou até meio perdido Aqui cara Eu acho que é Rondonópolis Mesmo É isso aí O meu destino Na verdade É a cidade de Uberlândia Mas como vocês sabem Aqui no World Bus A gente tem um sistema De escalas Onde a gente vai estar Fazendo uma escala Aqui no terminal De Rondonópolis Enfim Embarcando Ou desembarcando Passageiros E assim A gente vai continuar Seguindo Até o nosso destino Fazer a manobra aqui E essa rodoviária Ao meu ponto de vista Ao meu olhar crítico É uma das rodoviárias Mais bonitas Aqui do jogo Eu acho que pelo formato Dela A modelagem Ficou muito bonito mesmo Eu adoro Eu acho essa aqui Uma das mais bonitas Até uma dica legal Top 5 10 melhores rodoviárias Mais bonitas Aqui do World Bus Enfim Dá para fazer Uma matéria Nesse sentido Então estamos fazendo Aqui a escala Dentro do horário previsto Certinho Show de bola Né que o busão Também faz horários Algumas pessoas Desceram Olha aí Enfim É isso aí Vamos estar aqui Fechando a porta E vamos que vamos Galera Sisteminha de escala Também é muito legal Muito interessante Bem digamos assim Em vida real Dá para você simular Bastante Deixa eu estar alterando Um pouquinho aqui A opção da câmera E olha o terminal rodoviário Vai falar que é bonito ou não é Cara eu acho massa O terminal rodoviário bonito E o nosso destino final E o nosso destino final Ainda tem muito chão Ainda pela frente Vamos continuar Aqui acelerando Como eu falei A galera dos ônibus Também faz horário Quem faz horário É nós Caminhão Ônibus Aqui tudo faz horário Com força Então galera Esse vídeo está ficando Por aqui Que a viagem é bem grande Bem extensa Ainda para o vídeo Também não se alongar Tanto assim Queria falar para vocês Um pouquinho Sobre o tema Atualização Quando sai Enfim O porquê da demora Mas galera Vamos ficar ligado Aqui no canal Que como eu digo sempre Assim que o jogo For atualizado Tiver alguma informação Novidade Eu vou postar para vocês Aqui em primeira mão Então é muito importante Você deixar o seu joinha Ativar o sininho Que eu falei lá no início E também acompanhar Todos os vídeos Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo E tchau